Bebê? Sim? Bebê sim! Bebê tem? Bebê tem? Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vou caçar Vou caçar Foge! 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 Continuem fugindo! Foge! 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 Aaaaaaah! Bebê tubarão Chururududu Tubarão Chururududu Tubarão Mamãe tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge É o fim É o fim Bebê Tubarão 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 Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge São os e salvos É o fim É o fim É o fim Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Continue fugindo Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Bebê Tubarão 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 Mamãe Tubarão Tubarão Papai Tubarão Tubarão Vovó Tubarão 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 Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge São os e salvos É o fim Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Continuem fugindo! Voce, foce, dududududo Boja, foce, Foge, Feche, Foge, Foge Bebê Tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vou, voó, tubarão Vou, voó, tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge, turu-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-t Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vou vovó Tubarão Vou caçar Vou caçar Continuem fugindo! Foge, foge, duru-du-du-du-duy Foge, foge, duru-du-du-duuo Foge, foge, duru-du-du-du-du Foge, foge Bebê Tubarão $3 Tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Saus e salvos Saus e salvos Saus e salvos Saus e salvos É o fim Bebê tubarão Bebê tubarão Mamãe tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó Vovó tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Paje, paje, turudu Paje, paje, turudu Paje, paje, é! São os e salvos São os e salvos São os e salvos São os e salvos É o fim Bebê tubarão Bebê tubarão Mamãe, tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Continue fugindo Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge É! São-se e salvos São-se e salvos São-se e salvos São-se e salvos É o fim É o fim É o fim Bebê tubarão Bebê tubarão Tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Vou, vou, vou Vou caçar Vou caçar Vou caçar Continue fugindo! Foge, foge, foge Bebê tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Tubarão Vou, vou, tubarão Vou, vou, tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar É o fim! Bebê Tubarão 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 Vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Fogem, fogem, dú-lu-du-du-du-du級 Fogem, fogem, dú-lu-du-du級 Fogem, fogem... Fogem, fogem... Sãos e salvos É o fim É o fim! Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Continue fugindo! Foge, foge! Foge, foge! Foge, foge! Bebê Tubarão 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 Mamãe Tubarão Tubarão Papai Tubarão Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Govó! Tubarão Vovó! Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar E foge, foge! Foge, turu-duru! Foge, foge, turu-duru! Foge, foge, turu-duru! Foge, foge, foge! R γ e r γ Sons e Sáb w u s t i l u l u Sons e Sall v u s l u l u s Sons e Sall v u s d u l u l u s Sons e Sall v u r u s Ha 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 Bebê Tubarão Bebê Tubarão 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 Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão 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 Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Continue fugindo Foge 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 Bebê Tubarão 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 Mamãe Tubarão 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 Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge! Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Continue fugindo Foge, foge Foge, foge Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge É! São-se e salvos São-se e salvos São-se e salvos São-se e salvos É o fim É o fim Bebê tubarão Bebê tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge É! Continue fugindo! Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge É! É! Bebê tubarão 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 Mamãe tubarão 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 Papai tubarão 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 Vovó tubarão 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 Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge É! São os salvos São os salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe, Tubarão Papai, Tubarão Vovó, Tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Continue fugindo Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge São os e salvos São os e salvos São os e salvos São os e salvos É o fim É o fim É o fim Bebê tubarão Bebê tubarão Tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Du, 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 dum Tubarão Vovó Tudududududubtubarão Uovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vovó Vou caçar Foge, Foge, Foge! Continue fugindo! Foge, 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 Foge! Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge São os e salvos É o fim É o fim Bebê tubarão Bebê tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-arão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Continue fugindo Foge, foge Foge, foge Foge, foge Bebê tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão 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 Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge É São de salvos São de salvos São de salvos São de salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Bebê tubarão Bebê tubarão Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Vou, vou, tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Continue fugindo! Foge, foge Foge, foge Foge, foge Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge É Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Bebê tubarão Bebê tubarão 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 Vovó tubarão 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 Vovó tubarão 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 Vou caçar Vou o pebo Vou caçar Vou a ouvir Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Continue fugindo Foge, foge Foge, fogem Foge, foge Ei from the From the Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge É! São de salvos São de salvos São de salvos São de salvos É o fim É o fim É o fim Bebê tubarão Mamãe tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge É! Sons e salvos É o fim É o fim É o fim Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Foge, foge Continue fugindo Foge, foge Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge É! Sãos e salvos É o fim Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Continuem fugindo! Fogem, fogem, durududu Fogem, fogem, durududu Fogem, fogem, durududu Fogem, fogem, fogem! Ah! Ah! Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge, durudu Foge, foge, durudu Foge, foge, durudu Foge, foge, é! São de salvos, 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 são de salvos É o fim, é o fim É o fim Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vou caçar Vou caçar Continuem fugindo Foge, foge, turu, 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 tur Vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Foge 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 É São os e salvos São os e salvos São os e salvos São os e salvos É o fim É o fim É o fim Bebê Tubarão Bebê Tubarão Tubarão Mamãe Tubarão Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão 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 Vão caçar, vou caçar Foge, foge, turu-tudu Foge, foge, turu-tudu Foge, foge, turu-tudu Foge, foge, foge Continue fugindo Foge, foge, turu-tudu Foge, foge, turu-tudu Foge, foge, turu-tudu Foge, foge, foge Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge! Foge! Sons e salvos É o fim! Bebê tubarão Bebê tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Continue fugindo! Foge, foge, du-ru-tu-du-do Foge, foge, du-ru-du-du-do Foge, foge, du-ru-du-du Foge, foge! Bebê tubarão processo Mamãe tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge É o fim É o fim Bebê Tubarão 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 Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge É o fim Bebê tubarão Bebê tubarão 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 Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Continue fugindo Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Foge, foge, turu, turu, turu Foge, foge, é Sãos e salvos É o fim Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Continue fugindo Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Bebê Tubarão Tubarão Mamãe Tubarão Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vou caçar Tudududududu Vou caçar Tududududu Vovó박 joke Música São de salvos São de salvos São de salvos São de salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vou caçar Continuem fugindo Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge 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 É São de salvos São de salvos São de salvos É o fim É o fim, é o fim Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Continue fugindo Foje Foje Bebê Tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Paje, paje Paje, paje Paje, paje Paje, paje Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim É o fim É o fim Bebê Tubarão Bebê tubarão Mamãe, tubarão Mamãe, tubarão Mamãe, tubarão Vou, vou, tubarão Vou, vou, tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Paje, paje Foge, 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 é! Continue fugindo! Foge, 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 é! Ah! Bebê tubarão! Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vovó, tubarão Definitivamente Vovó, tubarão Vovó, tubarão Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bovó Tubarão Bovó Tubarão Bovó Tubarão Vou caçar Continue fugindo! Foge, foge, turu-dudu Foge, foge! Bebê tubarão, juduru-judu Tubarão, juduru-judu Tubarão, juduru-judu Tubarão Mamãe tubarão, duduru-dudu Tubarão, duduru-dudu Tubarão, duduru-dudu Tubarão Papai tubarão, duduru-dudu Tubarão, duduru-dudu Tubarão, duduru-dudu Tubarão Vovó tubarão, duduru-dudu Tubarão, duduru-dudu Tubarão, duduru-dudu Tubarão Vovó tubarão, duduru-dudu Tubarão, duduru-dudu Vou cáçar É o fim! Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Continue fugindo! Foge, foge! Foge, foge! Foge, foge! Foge, foge! Bebê Tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge, turu-tu-tu É o fim É o fim É o fim Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Continue fugindo Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Tubarão Vovó Tubarão Tubarão Tudududududubarão Vou ... Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge siege Foge, foge Foge, foge Viautil DA-Lão São os e salvos! São os e salvos! São os e salvos! São os e salvos! É o fim! É o fim! É o fim! É o fim! Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vou caçar de turu-tudu-tudu Vou caçar de turu-tudu-tudu Vou caçar! Foge! Foge! Continue fugindo! Foge! 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 Mãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Paje, paje Paje, paje Paje, paje Paje, paje Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Bebê Tubarão Bebê tubarão Mamãe, tubarão Mamãe, tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vou caçar de turu-tú-tú-tú-tú Vou caçar de turu-tú-tú-tú-tú Vou caçar Foge, foge, turu-tú-tú-tú Foge, foge, turu-tú-tú-tú Foge, foge, turu-tú-tú-tú Foge, 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 foge Continue fugindo! Foge, foge, turu-tú-tú-tú-tú Foge, foge, turu-tú-tú-tú-tú Foge, foge, turu-tú-tú-tú-tú Foge, 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 foge Bebê tubarão Mãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Paje, paje Paje, paje Paje, paje Paje, paje Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim É o fim É o fim Bebê Tubarão Bebê tubarão Mamãe, tubarão Mamãe, tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão 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 Vovó, tubarão 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 Vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Paje, paje Tubarão, ju-juru-juru-juru-tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge! 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 Sons e salvos! É o fim! É o fim! Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge! Foge! Continue fugindo! Foge! 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 Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Salve e salve os Salve e salve os Salve e salve os Salve e salve os É o fim Bebê tubarão Bebê tubarão Tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Continue fugindo Continue fugindo Tubarão Tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão 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 Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar São de salvos São de salvos São de salvos São de salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge 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 Bebê Tubarão 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 Mamãe Tubarão Tubarão Papai Tubarão Tubarão Vovó Tubarão 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 Vou caçar Vou caçar Foge! 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 É o fim! É o fim! Hahaha! Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vovó Vovó Tubarão Vovó Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar de turu-duru-duru-duru Vou caçar de turu-duru-duru Vou caçar Foge, foge, turu-duru-duru Foge, foge, turu-duru-duru Foge, foge, turu-duru-duru Foge, foge, é! Sãos e salvos É o fim Bebê tubarão Bebê tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Continue fugindo! Foge, foge, durudududu Foge, foge, durududu Foge, foge, durudududu Foge, foge! Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge, durududu Foge, foge, durududu Foge, foge, durududu Foge, foge! Sãos e salvos São-se salvos São-se salvos São-se salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Aperte o botão e inscreva-se